Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Não acertou muito não. O Godoy acabou se explodindo ali. Arrancou a perna, arrancou tudo. Nossa, Roros levou mais um que levou nucleares. Místico está ali para ajudar. Vamos ver se vai conseguir ajudar. Enquanto isso tem um ali de ruim. Vai tomar. Vai tomar. Nossa, tomou o soco do Boleteira no B. Isso. Vamos que vamos. O Godoy ali já conseguiu trocar uns tiros. O Caconsul e o Boleteira trocando também com o Godoy Walk. Estão trocando bastante kill ali. Agora nesse exato momento o Six and Seven acabou levando um pouco da vantagem. Quatro pontinhos ali para levar a vitória para casa. Aí ele está de... Aí ele está com brava. Vamos que vamos. Aí ele vai lá conseguir levar mais um. Uia não conseguiu trocar. Mas falta quatro pontinhos aí para ele levar a vitória. Vamos que vamos. Amplia ali dentro. Conseguiu levar o Homem-Aranha que estava deitadinho. Vamos que vamos. Vamos ver como é que está a movimentação aqui da Roros. Vamos ver o Homem-Aranha que vai conseguir ficar um pouco na zona. Porque esse time da Roros está ruxando igual uns vagabundo. Vamos que vamos. O Homem-Aranha foi levado para os nucleares. Eu acho que não vai dar. Tomou um soco no base. O Walker não deixou. E o Mystic ampliou o Double Q no final, meus amigos. 250 a 127. Que jogão, meus parceiros. Aqui você vê na TV do Globinho do Jabba Damage. E aí eu vou. Nossa, mano! Vem, 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 é que eu sou nele, eu sou nele. Vem, vem. Ó, mano, ó, quem tá ali mirado, mano, ninguém me ajuda, porra. Caralho, velho, tem alguém do meu lado, mano, por que que não ruxa junto? Eu tô contigo, mano. Vai lá, o flank, o flank, o flank! Puta que pariu, velho, eu não errei uma bala nesse desgraçado, mano. Uma bala eu não errei, velho. Mano, se nós ganhamos esse round, o próximo é nosso, mano. Vem, 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 vem. Ó, já atacaram aqui, stun. Estão aqui, estão aqui. Ah, meu Deus, velho. O cara me estruzou, eu não consegui nem fazer nada. Ah, não, tem dois, dois, meio. Ah, velho. Ah, velho, eu pular aqui, velho. Ah, velho, o time, mano. Ah, filh, mano. Ah, velho, eu pular aqui, velho. Não, velho, eu pular aqui. Então, se você lutar com uma espécie de arma, você melhor já se dê. Você vai ficar com isso. Você vai ficar com isso. Você vai ficar com isso. Então, não me esqueça de deixar o trabalho. Então, vamos continuar agora. Vamos lá. Não acredito, véi Ai, rapaziada Ai, meu Deus Oi, rapaziada Rapaziada, vocês estão aí na live Tinha um jogador que estava no campeonato Ele foi lá Me postou um vídeo assim Outlaws desistiram Olha lá, que engrossado Galera, já conseguiu pegar a bandeira B Vai já pra bandeira A, mano Se conseguir tomar a bandeira A Ou se conseguir matar 20 vezes o time da Six and Seven O time da L garante seus 250 reais Vamos ver Vamos ver como que vai ser, meu parceiro O Godoy tá ali, conseguiu Ó, o time da Six and Seven deu uma reagida agora, hein, mano Vamos ver, time da... O Walker levou dois ali no soco Vamos ver o Caconso, o Caconso morreu aqui Homem-Aranha, eles estão levando o Spaw Trap, hein Estão levando o Spaw Trap, tem que tomar cuidado Vamos ver o Homem-Aranha aqui Já vai, já vai rushando aqui Deixa o Horus aqui Horus também se foi morto O Oni de Elk, morto também no Godoy O Godoy levou dois quilos ali, velho O Boleteira tá aqui, por aqui Vamos ver como é que ele vai Tá esperando aqui alguém aparecer Que tem que proteger a bandeira, né Tem que proteger a bandeira Levou um ali, levou o Godoy Tá mirado lá na portinha Pra ver se caso passar Vai tomar na Jabiraca, né, velho Vamos ver O Boleteira Consigo levar mais um Boleteira Vai trocar com mais Eu não tô certo O que eu consigo levar, meu amigo O jogo tá lindíssimo O jogo tá lindíssimo Enquanto isso O time, nossa senhora O time da L Tá sensacional, meu 18x2 de vivo Não vai ter o que fazer Não vai ter o que fazer É isso mesmo Vitória Vitória, mano Fala real Foi vitória Da L Vitória da L Palmas pra L Mas eu vou lá falar Quando eu vou fazer uma entrevista Ao vivo aqui com vocês Pra falar com os jogadores aí Da L O time da 6x7 Jogou demais Só que não deu, né, mano A L veio pra Picar Veio pra bagaçar Entendeu A L jogou muito, mano É campeão, caralho Pera, deixa eu aumentar aqui Deixa eu aumentar o volando Vai, vai Pode falar Pode falar Vai É campeão, caralho Isso é uma coisa Bellet Já tá virando freguês Cara, desiste de jogar contra mim Que você não passa mal em todos E vai tomando seu curso Seu viado do caralho Respeita a porra Que isso Valeu É isso aí É o recado dos caras Os caras foram campeão aí, mano Parabéns Walker Misty Godoy Nucleares Ampli See, I don't know You at all But I'm bout it If you bout it Don't give a fuck If you're involved Cause I'm bout it If you bout it Ampli 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 Obrigado.